Esse é o Coringa dos Paredões, quarto da Bregadeira Confesso que achei que era de verdade Você fingiu me amar com a facilidade Cai na sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez falou que me amava Amava nada, com o pitão da palavra Amava porra nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Confesso que achei que era de verdade Você fingiu me amar com a facilidade Cai na sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, completão da palavra Amava porra nenhum, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava porra nenhum, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Não amava por nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Não amava por nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou